Com o início da Operação Rodovida nesta sexta-feira, dia 9, as ações da Polícia Rodoviária Federal estarão focadas na prevenção de acidentes, é uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito e no combate às infrações de trânsito, conforme destaca o Policial Rodoviário Federal, Edson Rodes. Bom, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, nos estudos das estatísticas de acidentalidade, detecta os pontos onde esses acidentes ocorrem com maior frequência, qual tipo de acidente ocorre e, baseado nesse estudo, são deslocadas equipes para esses locais onde essa fragilidade com relação às condições da pista, as condições de condução dos veículos, ocasionam esse aumento no índice de acidentalidade. Então, baseado nesses estudos, são posicionadas equipes para que minimizem o acontecimento de acidentes e que proporcionem aos usuários uma fluidez no trânsito com mais tranquilidade. Além dos policiais do efetivo da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, haverá também o reforço de agentes vindos de outros estados. Sim, será aumentado. Sempre em grandes operações em que ocorrem grandes deslocamentos de pessoas, a PRF sempre destina a esses locais onde o fluxo aumenta de forma exponencial. Ela destina equipes, inclusive com reforço oriundo de outros estados, para que venham, principalmente aqui nessa rota BH Vitória, onde sabemos que o fluxo aumenta e aumenta em uma quantidade muito grande. Então, certamente nós teremos aqui um reforço considerável com várias equipes trabalhando aqui para que a gente faça o máximo possível para que diminua o número de acidentes. No carnaval, o cuidado deve ser ainda maior, pois o fluxo de veículos nas estradas durante os dias de folia é intensificado. Danilo, isso aí não tenha dúvida. Na realidade, para que a gente alcance essa meta de diminuição de acidentes, é necessário um somatório de posturas. A PRF se apresenta, viabilizando a segurança viária, viabilizando a tranquilidade para que as pessoas possam fazer o seu ir e vir. E a parte dos motoristas e proprietários é simplesmente fazer a manutenção adequada, conduzir de forma correta o veículo, evitar manobras bruscas, manobras proibidas. Então, quando essa soma acontece, certamente o número de acidentes cai, talvez a gente consiga até zerar. É uma meta muito difícil zerar o número de acidentes, mas eu não tenho dúvida. Quando todos se unem em busca de um objetivo, que no caso é a diminuição de acidentes, com certeza isso acontece.